Bom dia, sexto ano. Vamos para a nossa primeira aula. Vamos falar sobre os números naturais, que são aqueles que, como o nome está dizendo, vamos aprendermos naturalmente. No caso, o zero, o um, o dois, o três, o quatro, lembrando que eles são infinitos. Os números pares, que estão dentro dos números naturais, são o dois, o quatro, o seis, o oito, o dez, também são infinitos. Os números ímpares estão dentro do conjunto dos números naturais. Um, o três, o cinco, o sete, também são infinitos. Mas no nosso caso de hoje, especificamente na nossa aula, vamos falar sobre os números primos. Os números primos são aqueles números que são divididos por um ou por ele mesmo. No caso, o dois, o três, o cinco, o sete, o onze, o único número par primo é o número dois. Vamos falar da fatoração de números primos. Como o nome está dizendo, fatoração de números primos, vamos utilizar para a nossa divisão o dois, o três, o cinco, o onze, o treze, o dezessete ou qualquer outro número primo. No nosso exemplo aqui, nós temos o número quarenta. Sendo o número par, vamos dividir por dois, que vamos encontrar o vinte. O vinte continua sendo o número par, vamos continuar dividindo por dois, que vai dar dez. Dez é o número par, vamos dividir por dois. E dez dividido por dois, cinco. Cinco só pode ser dividido por cinco. Divisores de um número natural. Os divisores de um número natural são todos aqueles números que podemos dividir um outro número. No caso, o quatro, eu posso dividir o quatro por um, eu posso dividir o quatro por dois, e eu posso dividir o quatro pelo próprio quatro. O um é o divisor de qualquer outro número. No nosso exemplo aqui, nós temos o número vinte. Número vinte, eu posso dividir o número vinte por um, que vai dar o próprio vinte. Posso dividir o vinte por dois, que vai dar dez. Posso dividir o vinte por quatro, que vai dar cinco. Posso dividir o vinte por cinco, que vai dar quatro. Posso dividir o vinte por dez, que vai dar dois. E posso dividir o vinte pelo próprio vinte, que vai dar um. Os múltiplos de um número natural É só lembrar da nossa tabuada Temos a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 e de 10 Então os múltiplos, como eu estou botando no meu exemplo aqui Eu quero os múltiplos de 5 0, 5 vezes 1, 5 5 vezes 2, 10 5 vezes 3, 15 5 vezes 4, 20 5 vezes 5, 25 O 0 é múltiplo de qualquer outro número Números romanos Os números romanos são aqueles que têm um símbolo para cada valor indo-arábico Os algarismos indo-arábicos são aqueles que nós utilizamos nos países ocidentais Como no caso Brasil No caso o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 7, 8, 9, 10 São chamados de algarismos indo-arábicos Então no caso dos algarismos romanos O 1 equivale ao i, o 5 equivale ao v, o 10 equivale ao x, o 50 equivale ao l, o 100 equivale ao c, o 500 equivale ao d e o 1000 equivale a n Mas lembrando que não é só sair colocando símbolos romanos Temos regras específicas No caso dos símbolos no caso dos símbolos i, x, c e m que só pode ser repetidos 3 vezes No caso 20, o x vale 10, o x mais outro x equivale ao 10 equivale ao 20 Quero escrever o 3.000 Então M 1.000 M mais 1.000 E M mais 1.000 3.000 no caso Outros algarismos indoarábicos Que não tem esses símbolos Nós temos que fazer uma certa conta Então no caso Eu gostaria de escrever o 4 Então eu colocando O I na frente do V Eu vou ter que subtrair esse número 5 menos 1 4 No caso do 6 O V Ele tem o valor maior que o I Então eu tenho que somar 5 mais 1 6 A potenciação de um número É aquela multiplicação Com vários fatores iguais O número que geralmente fica embaixo É chamado de base E o expoente é aquele número pequenininho Que fica lá em cima Então o que seria a potenciação? Seria uma multiplicação De fatores iguais No caso do exemplo aqui A base vale 5 E o expoente vale 3 Então eu estou repetindo O 5 3 vezes Por que? Por causa do meu expoente Que está mandando Eu repetir ele 5 vezes Aqui no caso 5 vezes 5 25 25 vezes 5 125 Então esses 5 repetidos 3 vezes São chamados de fatores A raiz quadrada Vai ser sempre um número Que eu vou multiplicar Duas vezes Ele por ele mesmo Para dar o que eu tenho Dentro da raiz No nosso exemplo aqui Eu gostaria da raiz de 16 Então 4 vezes 4 Igual a 16 Como eu queria Por exemplo Outro exemplo Seria a raiz quadrada de 4 Seria 2 Porque 2 vezes 2 4 O próximo exemplo Que eu posso dar É a raiz quadrada de 100 Que seria 10 Porque 10 vezes 10 Vai dar 100 MMC Mínimo múltiplo comum Os múltiplos Nós já vimos em uma aula Mais um pouco Lá na frente Onde eu falava Sobre os múltiplos Então É só lembrar da tabuada Os múltiplos É aquele número Que eu multiplico Por 1 Por 2 Por 3 Por 4 Por 5 É só lembrar Da nossa tabuada No caso aqui O meu exemplo Eu queria O MMC Entre 20 E 50 No caso Eu fiz os múltiplos De 20 No caso 0 Lembrando que O 0 é múltiplo De qualquer número Então eu peguei o 20 E multipliquei por 1 Que deu 20 Peguei o 20 Multipliquei por 2 Que deu 40 Peguei o 20 Multipliquei por 3 Que deu 60 E assim sucessivamente A mesma coisa Eu fiz com 50 Multipliquei o 50 Por 1 Que deu 50 O 50 Por 2 Que deu 100 O 50 Por 10 Que deu 150 E eu reparando Nesses dois exemplos Nesses dois múltiplos Que eu fiz aí Eu reparei Que o 100 Aparecia Nos dois Múltiplos Então Como o nome Está dizendo Mínimo Foi o menor Múltiplo Encontrado Nos dois Múltiplos Tirando o 0 Por isso Por isso Que o 100 É o meu MMC Outra maneira De fazer isso É o chamado Modo Prático Eu também Lembrando Que isso Já foi feito Como a Decomposição Em fatores Primos Então Eu coloquei O 20 E o 50 Um ao lado Do outro 20 E 50 São dois números Pares Então Eu vou Dividir por 2 20 Dividido Para 2 Deu 10 Deu 25 O 10 Continua sendo Número par Vou dividir Por 2 De novo Então 10 Dividido Para 2 5 Estou repetindo 25 Por que? Porque o 25 Não é divisível Por 2 Agora O próximo Número O 5 Ele Só pode ser Dividido por 5 Então 5 Dividido Para 5 Vai dar 1 25 Dividido Para 5 Dá 5 Então Eu ainda tenho O número 5 Que eu vou Dividir de novo Por 5 E no final Eu vou obter 1 E 1 Quando acabar Esse processo Que eu encontrar 1 e 1 Eu vou pegar A minha coluna Da direita Que foi Os meus divisores 2 2 5 E 5 É só eu multiplicar 2 vezes 2 4 4 vezes 5 20 20 vezes 5 100 Então 100 É o meu MMC MDC Máximo divisor comum Um lembrete Não confundam MDC Com MMC O MMC É o mínimo O MDC É o máximo Então No caso Divisor comum Nós também Já fizemos Os divisores Lá na frente Não sei se vocês Lembram Inclusive Eu disse Que o 1 É divisor De qualquer número O meu Exemplo Aqui Eu quero O MDC Entre 12 E 40 No caso 12 Ele é dividido Por 1 Por 2 Por 3 Por 4 Por 6 E por 12 No caso 40 Ele é dividido Por 1 Por 2 Por 4 Por 8 Por 10 Por 20 E o 40 Prestem bem atenção Que eu tenho aí números Que dividem Tanto 12 Como 40 No caso 1 O 2 O 2 E o 4 Então Como o nome Está dizendo O máximo O máximo É o maior Então o maior Foi o maior divisor Entre eles Foi o 4 Então por isso Que o MDC Vale 4 No caso No caso Nós temos A nossa regra Prática É só montar Um jogo da velha Todo mundo Já jogou Um jogo da velha Então vocês montem Um jogo da velha Sempre Na coluna Do meio Então Na coluna Do meio Eu coloco 40 Que é o maior Dos números E o 12 Que é o menor Então eu vou fazer Uma divisão Uma múltipla divisão Entre eles Então 3 vezes 12 Dá 36 36 para 40 Faltam 4 Esse 4 É colocado Na próxima Coluna do meio Que no caso Depois do 12 Então 3 vezes 4 12 12 para 12 Zero Então quando eu chegar Numa divisão Que eu encontre o zero Termina O meu MDC O modo prático Ou seja Meu MDC Vale 4 Tchau